E pra falar sobre isso, eu recebo aqui no estúdio o prefeito de Porto Alegre, Nelson Marquesan Jr. Esteve reunido com a cúpula da segurança pública do estádio também aqui da capital. Muito bom dia, prefeito. Seja bem-vindo mais uma vez. Vamos antecipar pro pessoal de casa o que foi discutido nessa reunião, o que Porto Alegre parece que vai ser plano piloto do Plano Nacional de Segurança a partir do dia 15 de fevereiro. É isso aí, bom dia, prazer conversar com os teus telespectadores. A gente priorizou na campanha algumas áreas. A área de geração de emprego, a área de saúde e a questão de segurança pública. Porto Alegre tem alguns índices que são inaceitáveis pra nós que moramos, que vivemos aqui e queremos o bem das pessoas. E o secretário César Schirmer teve um movimento hoje muito exemplar. Ele reuniu toda a cúpula da Brigada Militar, da Polícia Civil, levou na Prefeitura pra que a gente possa, dando um sinal claro de que ele quer trabalhar da forma que nós temos pregado já há bastante tempo, de forma integrada. E fomos muito claros, principalmente toda a equipe de Porto Alegre, que Porto Alegre está aberta pra passar, chamar todas as informações. Nós não temos como fazer o trabalho da Polícia Civil, não queremos fazer isso. E nem o trabalho da Brigada Militar, não queremos fazer isso. Mas Porto Alegre, a capital, a cidade, tem um aparato de informações, de dados, que pode auxiliar muito a Brigada Militar e a Polícia Civil. Nós temos o SEIC, por exemplo, que não tem Brigada Militar lá dentro, não tem a Polícia Civil. E semana passada, a RECEM, a nossa Guarda Municipal começou a ter como sede o SEIC, que é onde ficam todas as câmaras de monitoramento, que ultimamente têm sido utilizadas apenas pra trânsito, pra multas, etc. Nós vamos focar agora na questão da segurança pública. Monitoramento eletrônico da cidade, pardais que realmente pegam as placas. A gente está buscando uma parceria com a Secretaria Estadual pra que todas as nossas informações fiquem à disposição da Secretaria e as informações da Secretaria, sejam da Secretaria Estadual de Segurança, sejam interligadas com as nossas. Nós temos um sistema de rádio que já é digital hoje, é muito mais avançado que a estrutura física estadual tem, que é a Brigada Militar, que é a Polícia Civil. Estamos colocando à disposição essa nossa estrutura e também atuar em alguns focos. Bairros como o Rubemberta e outros, onde a criminalidade é bastante elevada, atuar junto à Guarda Municipal com serviços públicos. A gente sabe, no mundo inteiro, que quando tu leva a qualidade de serviços públicos, quando transforma o ambiente, o local mais bonito, mais belo, com serviços melhores, a criminalidade também reduz. Recupera a autoestima da comunidade, faz esse envolvimento com as forças de segurança. Agora, prefeito, de que maneira deve começar esse aporte de recursos a partir do dia 15 de fevereiro? Vem do Plano Nacional de Segurança, o ministro já anunciou semana passada, o secretário reforçou hoje. O que vai acontecer com Porto Alegre a partir do dia 15 de janeiro? Nós combinamos com o secretário Cesar Schirmer que nós também estamos buscando recursos específicos para a capital junto ao Ministério. Então, que a gente integre esse conjunto de ações, esse grupo de trabalho, para que nós possamos otimizar os recursos. Já que, a partir de agora, nós vamos realmente trabalhar em conjunto a Prefeitura e a Estrutura Pública Estadual de Segurança Pública que nós não pensamos estruturas iguais, né? Que a gente possa otimizar esses recursos. Não há como solucionar o problema de segurança pública se as grandes cidades não trabalharem em conjunto com a Polícia Civil, com a Brigada Militar. E agora, espero que a gente possa avançar também e buscar aí um trabalho em conjunto entre a Polícia Federal, as Polícias Rodoviárias, o Exército, a ABIN. Nós temos um aparato grande de estruturas. Se nós conseguirmos trabalhar em conjunto e vamos conseguir, eu quero dizer que até o final do ano eu tenho grandes expectativas que a gente avance muito na diminuição dos índices, tornando Porto Alegre uma cidade melhor para as pessoas morarem e pior para os criminosos atuarem. O senhor cita muito compartilhamento, inteligência, gestão. Esse escopo todo, esses pilares de planejamento nessa área talvez sejam a principal marca da sua gestão. O senhor, como prefeito eleito de capitais, tem liderado esse movimento de fazer a municipalidade se envolver com essa questão que é estadual e nacional, prefeito. Nós estamos todos do mesmo lado e estamos perdendo. Ou a gente realmente se une ou a gente vai continuar perdendo. Então, não há como a gente não atuar em conjunto com o secretário estadual de segurança, com o governo, com as forças policiais que têm suas competências. Nós não queremos nos meter e roubar competências, queremos dar subsídios para que eles exerçam melhor ainda as suas competências, as suas atividades normais, para as quais foram concursados e lá estão estabelecidos. E também, evidentemente, teremos que buscar a parceria da sociedade para transformar a cidade em uma cidade melhor. Uma cidade mais limpa, ela tem menos violência. Uma cidade onde os pais participem mais da escola, ela tem menos violência, uma cidade onde o poder público consiga oferecer serviços de saúde e de educação, etc. Todos eles interligados com uma relação com a sociedade mais transparente. Fizemos um avanço essa semana. Depois de muitas tentativas, nós acordamos com as empresas de ônibus. A bilhetagem eletrônica, a conta da passagem, está vindo para o comando da prefeitura. Então, isso vai tornar mais transparente essa relação. A gente sempre acha que tem alguma distorção, né? Cacha preta que não é aberta. É, isso. Entre prefeitura e empresas de ônibus. Então, isso vai vir para o comando da prefeitura. Vai ficar mais transparente ainda para toda a sociedade. E isso também vai facilitar o reconhecimento facial na bilhetagem eletrônica, que vai ficar ruim para o criminoso andar de ônibus, né? Com esse monitoramento através de câmeras e juntando os dados da prefeitura com a Secretaria de Segurança, vai ficar mais difícil para roubar carros. Porto Alegre é campeã brasileira das capitais em roubos de veículos. Infelizmente. Então, a gente vai conseguir, estou muito otimista, que a gente vai conseguir avançar em médio prazo em uma situação bem melhor para a cidade. O senhor citou durante a fala em uma cidade mais bonita, mais limpa. Uma das coisas que preocupa a municipalidade é a questão de obras, né? Porto Alegre se tornou um grande canteiro de obras ininterrupto. Parece que as obras não terminam. Vou lhe convidar para assistir uma reportagem que fala justamente sobre isso. A obra de revitalização da Orla do Guaíba está a 70% concluída, mas ainda não há previsão para ser entregue. Muita gente não vê a hora de poder aproveitar esse espaço depois da reforma. Tapumes e grades separam a Orla do Guaíba dos moradores e visitantes da capital. O trecho de 1,4 km começou a ser revitalizado durante a gestão de José Fortunati. A gente está achando tão demorado seguir essa obra aí desde aí. É. É louco para entrar aí, para curtir aí. Eu acho que está dentro de um prazo regular para as obras do Brasil que existem hoje. A primeira etapa conta com a construção de bares, um restaurante, quatro decks e duas passarelas. Parte dos postes inclinados com iluminação de LED já foi instalada. Um investimento total de 65 milhões de reais. Outras duas fases do projeto incluem o trecho que vai do Amfiteatro Pôr do Sol até a Zona Sul de Porto Alegre. Já era legal de vir aqui, agora vai ficar melhor, né? O projeto original também inclui a construção de ciclovias, um ancoradouro para barcos de turismo, oito edificações com mirante e quadras esportivas. Essa obra do Guaíba, da Orla, eu sou Porto Alegre e sou suspeito agora, quando ficar pronta de verdade, vai ser um cartão postal, né, prefeito? O que está faltando? Qual é a previsão? Nós temos ainda 75 quilômetros de Orla do Guaíba que nós queremos aproveitar todas. Essas obras foram feitas com recursos que a Prefeitura financiou, são recursos extra de financiamento, e que a gente, evidentemente, vai buscar aproveitar esses recursos para entregar o mais rápido possível e, no restante, buscar a iniciativa privada para que ela possa investir através de parcerias e tornar a Orla do Guaíba um local que a gente possa realmente desfrutar o nosso pôr do sol com segurança e com conforto, porque hoje isso não é possível. Essa semana, Shemali, provavelmente por quarta ou quinta, nós vamos fazer um relatório de qual é a situação real da Prefeitura do ponto de vista financeiro, que não é muito animador. Na verdade, é o pior momento dos últimos 30, 40 anos. Então, nós vamos, a partir dessa transparência, estabelecer os prazos de forma muito objetiva com a sociedade para que a gente possa trabalhar em conjunto e buscar uma cidade melhor de se viver dentro das dificuldades todas que nós encontramos. Você falou em captação de recursos privados para auxiliar nessa questão de... Falava de uma obra de entretenimento, de diversão, de relaxamento, Porto Alegrense. Agora, vamos falar uma de circulação. Questão do gargalo da Ceará, o que se pode projetar daqui para frente, aquela região ali próxima do aeroporto, saída da 116, vai realmente sair, vai ser concluída de fato? A gente se comprometeu durante a campanha de não iniciar nenhuma grande obra nova enquanto nós não concluíssemos essas obras que estão pendentes há 3, 4, 5 anos. O que nós nos deparamos agora é que a contrapartida da Prefeitura e os recursos de financiamento todos já foram aplicados nas obras e as obras ainda não concluíram. Então, nós vamos ter que fazer um estudo adequado, inclusive com os órgãos de fiscalização, para a gente verificar como é que a gente vai aportar mais recursos, de onde vamos buscar esses recursos, porque no caixa não há, e se não haverá alguma irregularidade, porque o recurso todo do valor inicial do orçamento já foi aplicado e a obra não foi concluída. Então, são alguns entraves de início de gestão que a gente ainda vai ficar devendo uma resposta mais objetiva. Ele pediu uma resposta bem rápida. O senhor citou em dificuldade financeira março, já anunciou um possível atraso. Existe a possibilidade de se ampliar em 2017 para os servidores? Vai ser um ano mais difícil da história de Porto Alegre, mas é bom que fique claro para os servidores e para os cidadãos. Nós estamos do mesmo lado. Essas dívidas não foram contraídas por nós, mas serão honradas por nós dentro de uma previsão muito transparente que essa semana a gente vai iniciar começando a falar por essa situação prática financeira que nós pegamos da Prefeitura. Tá certo. Muito obrigado. Obrigado. O canal está sempre aberto desse diálogo com a população e a Prefeitura de Porto Alegre. Sucesso, obrigado. Na empreitada, prefeito. Obrigado. Obrigado.